Fala família Futeu Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Vamos ver como está sendo o processo de recuperação de Neymar após se machucar ontem no jogo contra o Lille e ele chocou. Então, pra quem não assistiu, o jogo ontem Paris Saint-Germain contra Lille, vitória do clube parisiense 4x3, um gol de Messi ali. No finalzinho, o Neymar deixou dele, mas acabou saindo machucado, né? Acabou tendo ali uma torção no tornozinho. E no primeiro comunicado do Paris Saint-Germain aí, né? Informa que o Neymar fez uma ressonância magnética, onde foi detectado que não houve fratura, mano. Não houve fratura aí no Neymar, né? Isso é menos mal, então o processo de recuperação vai ser mais rápido. E o Neymar postou essa foto aí, né? Fazendo eletroterapia, acho que o nome se diz assim, né? Com a legenda, de novo e de novo. E a carinha de triste, é claro. O jogador fica muito abalado, né? Quando se machuca. Mas é isso, faz parte. Agora vai focar na recuperação e voltar o quanto antes possível, né? O Neymar, claro, usa tecnologia de última geração, como essa cápsula aí, né? Que é da NASA, que acelera o processo de recuperação e tudo que está disponível ao seu alcance. A fisioterapia, 24 horas por dia. Tudo, mano. Tudo que o jogador achar que é possível para se recuperar mais rápido, ele faz, né? O Neymar tem uma equipe que trabalha com ele, médico, fisioterapeuta, tudo. E também tem a equipe médica do Paris Saint-Germain. Isso vai ajudar demais o brasileiro, né? A voltar aos gramados o mais rápido possível. É isso. Esse foi o vídeo. Valeu, falou, fui.